Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoado a geração dos homens retos Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos nada dever seus inimigos Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Feliz aquele que respeita o Senhor Feliz aquele que respeita o Senhor Que respeita o Senhor Ele repartiu o Senhor Que respeita o Senhor O Senhor La sua glória e seu poder Do...